O celular, o nosso notebook, o catálogo e as amarras, e as alunas, e a TV. A TV aqui, prepare-se para cuidar, de sua maneira de ver o mundo. Então, aqui, vamos assistir um pequeno vídeo aqui, com as mudanças que ocorreram e estão ocorrendo. Olha, repara para aqui, viu, gente? As aparelhas, as mulheres. A nova tecnologia, né, como a gente está trabalhando social e brilhante. E divulgando. É. A parte de divulgação, aquela história do celular que vem com o direito da montanada. E dar fotos, né, sem postar. Aí, as mulheres sociais. É isso? Isso. Isso. Isso aqui eu estou passando na TV. Dizendo. Isso vai ser feito. Eu já não estou inspirando. Vocês imaginam a família, como a gente estava falando, né? Que hoje a tecnologia, mal a gente conversa. Então, a gente está mostrando aqui alguns momentos familiares que também fazem parte da nossa rotina. e o nosso respeito, respeito e artesanato. Então, com isso, a gente tem que mostrar justamente o respeito, a identidade, o respeito de tudo e a nossa divulgação autorista do trabalho do artesanato aqui no nosso estado. Porque esse é um trame, um trame nada da nossa vida. É a falta de divulgação. E levar o turista, levar as pessoas, até as pessoas do nosso próprio estado, num verdadeiro aprisionado, genuinamente alagona. Tá?